E aí, Brian, empinando pipa do campinho? Cadê? Tá lá, ó. Pontinho. Cadê o outro? Tem mais um ali, não dá pra ver, é a do som, mano. Ó o ticão ali. E aí, não. Esse prédio. Quebrada, isso aqui é de quebrada. Esse prédio ali. Daqui, daqui, daqui! Nossa, bairro. Cuidado, isso te corta, meu. Vai, tira o pé. Fica quietinho pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. A linha do tipo tá aí, vou te cortar. Olha a linha atrás de você aí, ó. Porque corta, filho. Por quê? Porque corta, filho. Por quê? Porque corta. Tá gravando ainda, mano. O cara queria cortar o Brian. Cadê o pé, mano? Não consigo me encerrar, cara.